Aqui então vamos ver palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, ou com acento agudo ou com circunflexos. Então aqui vamos ver alguns exemplos. Nós temos lâmpada, cândido e médica. Já as palavras paroxítonas, elas podem ter acento ou não, né? Elas podem ter acento circunflexo ou agudo, mas nem todas recebem acentos. Então aqui nós temos dois exemplos. Querido, que não tem acento, e régua, que tem acento. Então vamos verificar quando é que as palavras paroxítonas podem receber acento. Temos aqui então palavras com essas terminações aqui. Eu tenho com i e s, eu tenho júri, táxi, lápis e tênis. Com an e ans, ima, imas e órfãs. Com an e ans, bênção, órgão e órgãos. Com o s, bônus, vírus e ônus. Com l, amável, fácil e imóvel. Com um e uns, álbum, médium e álbuns. Com n, hífen e newton. Com ps, eu tenho bíceps, tríceps. Com r, césar, marte e líder. Com x, látex e tórax. Com i, o, i, a, i, e, u, a. Eu tenho Mário, Júli, série e régua. Então agora vamos fazer uma atividade para fixar bem o nosso assunto. Vamos lá? Então vamos ler as palavras abaixo e verificar a sílaba tônica de cada uma delas. E vamos organizar na tabela, né? Aqui na nossa tabelinha aqui. Então aqui eu tenho todas as palavras e vamos escolher de acordo com a classificação de cada uma. E vamos organizar aqui. Vamos lá? Vamos comigo. Vamos lá escolher. Olham todas as palavras e vamos ver as que são oxítonas, as que são paroxítonas e as que são pró-paroxítonas. Vamos iniciar então? Olha só as oxítonas eu tenho Feliz, Carnaval, Paroxítonas, Abelha, Saúde, Manhoso, Esperto, Cebola, Drogaria, Trabalho, Bicho, Esquina, Brejo, Negócio, Lápis e Escola. Todas as palavras estão aqui, foi retirada daqui. Vamos ver agora as pró-paroxítonas. Rápido. Lembrando que as palavras pró-paroxítonas todas recebem acento. Úmido, Crítico, Árvore, Véspera, Hálito e Crisântemo. Então, agora nós vamos conhecer palavras que contêm a letra L e a letra LH. As letras, né? L e LH. Eu sei que vocês devem conhecer muitas palavras contendo a letra L. Hoje vamos ver algumas, mas vocês podem aí no decorrer dos dias, onde vocês forem, vocês começarem agora a observar as palavras nos textos, nas ruas, onde tiver frases. Vocês começam a observar as palavras que contêm essas letras L, LH, tá certo? Então, aqui nós temos balas, lindo, levar, laranja, feliz e amarelinha. E com LH nós temos melhorar, galho, olhar, folhas e trabalhar. São apenas algumas palavras, existem muitas, inúmeras palavras com essas letras, tá? Aqui nós temos agora palavras com a letra Z no final da sílaba. Então, eu tenho essa frase, hoje fiz prova de português, né? Vamos ver aqui na palavrinha, na letra, desculpa, na palavra fiz. Agora, vamos ver palavras que tem a letra Z no final da sílaba. Então, aqui nós temos essa frase, hoje fiz prova de português. Aqui nós temos a nossa palavrinha fiz com o Z no final. E aqui eu tenho essa outra frase, eu fiquei feliz quando disse que levo muito jeito para escrever. Então, feliz aqui em destaque, também tem o Z no final. E agora, vamos conhecer também mais palavras que tem a letrinha Z no final. Eu sei que existem várias e você deve conhecer muitas e vão conhecer, né? Mais ainda, mas aqui nós temos apenas algumas para a gente lembrar, para a gente conhecer. Então, eu tenho aqui cartaz, vez, faz, aprendiz, traz, diz, talvez, albatroz, reluz, cruz, avestruz, veloz, feroz, incapaz, infeliz, seduz, palidez, juiz e voz. Então, aqui são apenas algumas palavras que tem a letra Z no final. Como eu falei, você, da mesma forma que vocês vão começar a observar as palavras que tem a letra L e a letra H, vocês observem também as que contém a letra Z no final, tá bom? Então, aqui vamos, então, fazer uma atividade. Então, vamos colocar a palavra na coluna certa, né? As palavras. Como aqui eu tenho várias palavras, nós vamos também colocar aqui de acordo com as terminais aqui, né? Tem o AZ, o EZ, IZ, OZ e o Z. De acordo com esses finais aqui, nós vamos colocar a palavrinha aqui certinha. Vamos lá? Me ajudem aí, vão pensando. Olha só, a primeira. Capa tais, faz, incapaz e traz. Aqui agora, talvez, surdez, polidez e vez. Com o Z, aprendiz, diz, infeliz e juiz. Com o Z, albatroz, feroz, veloz e voz. Com o Z, reluz, cruz, avestruz e conduz. Então, aqui está organizada aqui as nossas palavras, tá certo? Vamos, então, agora, fazer outra atividade. Vamos, então, completar as palavras com Z ou S. Por que aqui eu coloquei Z ou S? Porque, às vezes, a palavra, ela tem o Z, mas ela dá a impressão que é um S, soa como S. Ou, às vezes, é S e soa como Z. Então, aqui, né, vamos agora identificar essa diferença na escrita das palavras. Não é tão difícil jogar xadrez. Então, xadrez, ela tem o Z no final. O júri quis e os bandeirinhas elogiaram os jogadores. Então, aqui, quis, ela tem a letra S. Ana sempre quis tocar violão, quis também, novamente. No fim do mês, você verá suas contas. Mês é com S. Marta está no final da gravidez. Com Z ou S? Vamos ver? Com Z. Agora aqui. Todos pediram seus picolés, cada um na sua vez. Vez é com Z. A professora usou todo o giz. Giz é com Z. Chegaram as contas de gás e luz. Gás é com S e luz é com Z. Os cantores precisam cuidar da voz. Voz é com Z. O nome da atriz, atriz é com Z, é muito bonito. Beatriz. Beatriz é com Z. Chegamos ao final de mais uma aula. Então, hoje, nós falamos do texto, né? Eu até citei logo no início para descobrimos juntos que tipo de texto era esse. Enfim, o texto é um diário. O tema do texto é Diário de Kika, que é a nossa personagem. E nós aprendemos que é diferente de um poema. Ele tem algumas características diferentes desses dois textos, porque ele tem data. Ela relata fatos da vida dela. É um tipo de texto que não é divulgado para as pessoas. Ele é mais pessoal. Ele é mais, digamos assim, secreto. Então, esse tipo de texto é um diário. A autora Mônica disse de Camargo Coutinho. Nós trabalhamos o texto. A gente investigou o texto, do que se tratava, o que a nossa personagem estava escrevendo, o que ela sentia, os fatos que foram acontecendo na vida dela no decorrer daquelas datas que ela citou. Depois, nós trabalhamos as palavras, algumas palavras do texto. Na parte de gramática, nós trabalhamos com acentuação de paroxítonas e proparoxítonas. Depois, nós trabalhamos com ortografia. Palavras com a letra L e LH. Nós vimos algumas palavras. Claro que vocês sabem muitas palavras e vocês vão descobrir outras palavras. Vão aí enriquecer o vocabulário de vocês com palavras que contêm a letra L e a letra H. Também palavras que têm a letra Z no final da sílaba. Também vocês, acredito que vocês já conheçam muitas palavras com Z no final e vão também conhecer outras e vão ter aí conhecimento de muitas palavras com a letra Z no final. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham participado aí comigo, que vocês também tenham tido um bom aprendizado. E nós nos veremos agora na nossa próxima aula. Então, aqui a nossa referência bibliográfica, aqui é a nossa referência, o livro, o livro português da coleção Eu Gosto Mais.